Tchau, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam todos bem, com a graça do Senhor Deus. Quero desejar uma semana abençoada pra todos. Quero agradecer primeiro ao Senhor Jesus e a todos que assistem nossos vídeos. Hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje eu vim fazer uma visita, é uma pessoa super especial. Olha quem tá aqui com a gente, ó. Olha, minha mãe. Hoje eu vim passar aqui a tarde aqui com ela, né? Almocei aqui com ela, fiquei por aqui. E a gente matou saudades, não foi, mãe? Viu bastante coisa por aqui. Manda um, manda um, dê um chau aí, mãe, pessoal. Oi, pessoal. Assista o vídeo aí, pessoal. Deixa aquele joinha. Peça aí, mãe, porra, deixar o joinha. Deixa o joinha aí, hein? E um abraço pra todos aqueles que mandam abraço pra mãe também, né? Mãe gosta de aparecer nos vídeos. Larissa tá se esbandalhando de sorrida ali do outro lado. É porque, pessoal, tem um defeitozinho aqui nesse dedo, ó. Teve um pequeno acidente nesse dedo, aí ela perdeu o movimento desse dedo. Aí quando... Quando mãe foi, dá o joinha. Ai, como ficou? Deu joinha. Eu tenho que ficar com... Dá com ele. Ai! Dá joinha assim, né, mãe? Dá pra mim se for o coraçãozinho, Larissa. Como é que faz? No coração, né? Como é que faz o coraçãozinho assim? Assim. Não sei fazer. Assim. Olha aí, mãe, faz no coraçãozinho. Eu rio que chorei agora, minha gente. Aí Larissa riu e acabou fazendo o que a gente riu também. Aí o vídeo hoje vai ser diferente, né? Pequeno vídeo aqui na casa de mãe. Pra não deixar sem vídeo, quero que vocês assistam até o final. Vamos dar aquela força aí pro pessoal, pra coisas do sítio. Deixa o like, se inscreve no canal. Até bom, eu também choro. E assista o vídeo aí até o final. Não é isso, Larissa? Isso aí. Mãe, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas dela, pessoal. Mãe é daquelas pessoas que gostam daquelas coisinhas bem antigas, né? Aqueles presentinhos que ela sempre ganhou, mas que ela guarda com carinho. Aqui tem aquele gatinho, ó. Vê que um é, pessoal. Bem antigo. Esse gatinho tem esse aqui. Ele tem um buraco sócio. É pra esconder dinheiro, Larissa. Mostra, Larissa. Ó, pessoal. Essa raridade aqui, ó. Isso aí mexe. Que sempre tem na casa de mãe ou sempre tem na casa das vó, né? Sempre tem essas coisinhas. E esse girimum, que na verdade não é um girimum de verdade. Ó. Esse aqui também é bem antigo, né, mãe? Esse girimum, né? Tá mais antigo, né? É. E ele tá maduro, pessoal. Tá bem amarelinho. Ó, Lampião. E eu acho que ele é girimum caboclo, viu? Pronto. Aboclo no caboclo. Que é daqueles... É um tipo de girimum bem diferente, né? Ou abóbora, né? Que tem pessoas que conhecem por abóbora. Aqui também tem um galo, mas esse galo aqui não canta, não. Esse galo aqui, ele não faz barulho. E ele também tem um buraco falso. Ó, é de guardar dinheiro. Eu digo que é de guardar dinheiro, Larissa. Eu acho que ela vai ver pra guardar dinheiro. E esse arranjo aqui, bem especial, foi uma pessoa bem especial que deu a senhora também. Não foi, mãe? Foi. Quem deu esse arranjo a ela foi minha tia. Quero até mandar um abração pra tia, né? Abraça, tia. Desse arranjo aqui a mãe. Mãe gosta demais dessas coisinhas dela. É. Falando nela, ela tá aqui. Olha a minha tia, pessoal. Como é linda. Lindona, uma gatona minha tia, ó. Aqui também? Bem bonitona. Ela aqui também. Bem bonitona minha tia. Deixa eu dar uma viradinha aqui na câmera. Aqui tá a dona Bia novamente. Ali tá a Larissa, com aquele pitozão dela. Bem bonitão. Bem bonitona, ó. Ali tá meu irmão. Ele é especial, sabe, pessoal? Com aquela cara abusada dele. Dê um joinha aí, Vanido. Assim. Olha ele dando joinha. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui, pessoal. Veja só. Tudo miniaturazinha. Aquelas coisinhas de festa. Que as amigas de mãe mandam pra ela, ó. Isso foi de festa também, ó. Esse elefante aqui. Veja o que é isso aqui. Isso eu não sei se é um elefante ou rinocerante. Um elefante ou rinocerante. Eu ia dizendo, ó. Ó. E aqui tem essa palavra bem bonita, ó. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É isso aí, tá vendo, pessoal? Não só a mulher, mas todos nós, né? Que tememos a Deus, seremos sempre abençoados. Essas são as coisinhas que mãe sempre guarda, né? Ganha de lembrança. Isso aqui foi de um chá de bebê, ó. Que alguém trouxe pra ela. Aí ela sempre... Onde, Larissa? Aqui foi de um aniversário também. É só esses pequenos detalhezinhos que ela sempre guarda. Alguém dá de... Assim, de trás de presente, né? De lembrancinhas de festa. Essa aqui é a minha sobrinha de São Paulo. O esposo dela e o cachorro. Aí ela mandou essa foto pra mãe, mas botou no porta-retrato aqui pra deixar de lembrança. Como é bom, né, pessoal? A gente recordar, né? E deixar sempre as coisas de lembrança. Esse aqui é meu irmão querido, né? Um dos meus irmãos, né? Com a esposa dele e a filhinha. Foi no casamento. Foi só bênção nesse dia, né? Recebeu a... A bênção do matrimônio. Aqui, ó. Será que vocês sabem quem é essa daqui? Será que essa pessoa aqui é Léo? É Leonice? Ou é Larissa? Essa daqui é minha sobrinha também. A filha do meu irmão. Meu sobrinho. E minha sobrinha também. E Larissa agora me chamou aqui. Não foi, Larissa? Que disse que acabou de achar um negócio ali que é uma raridade. Achou aí, uma raridade. Mas eu só vou mostrar no final do vídeo. E tem pessoas que nem conhecem, né, Larissa? É. Aí no finalzinho do vídeo. Assiste o vídeo aí até o final. Deixa aquele like aí, ó. Compartilha aí com os amigos, com a família. E vamos ver o que será. O que será. Quase Larissa mostrava. E a gente... E conhece mesmo. Só que não fazia assim. Ela tá sabendo o que é. Aquelas pessoas de lá dos anos 80. 80, os anos 70, 60. Que vai reconhecer direitinho o que é isso aí. Né, mãe? É. Foi uma raridade, mãe. A senhora tem isso aí até agora, né? Mãe. Só tem essa, né? A senhora tem essa. Só tem essa. Aí vocês vão... No finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês, pessoal. E várias coisas antigamente, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como é que tá aqui na frente. Aqui tá minha vózinha, olha. Deixa o joinha aí, vovó, pra mãe. Faça. Olha, pessoal. Minha vózinha. 93 anos. Tá bem cansadinha já. Mas é uma benção. Graças a Deus. Olha as plantinhas de mãe como tá aqui, pessoal. Não tem como. Eu vim aqui, mãe, gravar vídeo e não mostrar as plantinhas dela. Olha que benção. E porque aqui ela tem bastante trabalho, por conta que os bichos, né? Os bode, os cabritos dos vizinhos, acaba tudo. Mas vejam só que linda tá essa rosa. Que coisa mais linda. E essa outra aqui que tá por trás desse galhinho. Olha que coisa mais linda, ó. Abençoa. Mas esse galhinho que quebrou aqui, tá bom? A senhora vai plantar em outro lugar. Pede comigo ninguém pode. Pede maravilha. Aqui na frente, pessoal. É assim, ó. Essa sombra aí. Olha pra ali, pessoal. Ó o cercado. Ó os gados ali, ó. Os gados. A fazenda aqui, ó. Vem aqui de frente. Vê que vista. Que esse céuzão lindo e abençoado. Não tem como eu gravar um vídeo e não ver esse céu maravilhoso e não mostrar pra vocês. Só a benção. Olha aquele lá. Olha aquele marrom lá. Como se destaca, Larissa. Já foi. Que dá um zoom aqui, Larissa. Só mostrar bem de pertinho. Como é? Mostra aqui. Que dá um zoom aqui. Que telébrica. Se não, ele embaçou, foi tudo. Olha lá. Ele tá ali por perto. Nossa. Aquele ali é... É um dos mais valentes que tem, viu? Vai vir. Qualquer um. O que a gente faz, menos imagina uma grava. E tá esse céuzão abençoado, pessoal. Ignora o barulho que aqui é na principal, ó. Aí passa, né? Aí sempre passa... Motocarro. Passa motocarro. Mas é uma sombra boa aqui na frente. Mãe aqui é bom de fazer um churrasquinho, ó. É. Aqui na frente de casa, né? Pra fazer o churrasquinho de mãe, pessoal. E pra comemorar o aniversário de, né? É. 93 anos. 93 anos. 92 anos. É. Ela vai completar no dia... No dia 10 de março. No dia 10 de março. E eu completo no dia 20. Se Deus quiser, a gente vai comemorar tudo junto. É engraçado. Por conta de 10 dias, né? É. É a diferença, né, Larissa? Como assim, a mão chama o negócio. Poucos dias. Cuidado, Larissa, pra tu não mostrar. E aí, pessoal? Vamos revelar o que é? Vamos revelar, Larissa? Traga pra cá, Larissa. É isso aqui. Cadê a mão? Me diga aí, pessoal, se vocês conhecem essa raridade. Vocês conhecem? Tá bem, ó. Eita. Eita, que foi um barulho do som ali. Barulho do carro e da moto. Me digam aí. Deixa aí no comentário que vocês conhecem. Eu vou colocar na câmera pra eles poderem ver a fotinha que tem dentro. Coloca a virada espacinhamente. Na claridade, ela aparece melhor. Parece não, Larissa. Puxa, cabeça pra baixo. Puxa, cabeça pra baixo. Olha, pessoal. Quase aparecia, Larissa. Peraí, perdi a onda e a câmera. Olha aqui, olha, olha. Minha mãe e meu tio. O nome desse negocinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, pessoal. Tá no zoom, mãe. Agora. O nome desse... O nome desse... Olá! Vai com Deus. O nome desse... Deixa eu ver. O nome desse negócio aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Tem pessoas que conhecem. E tem pessoas que não conhecem. O nome desse negócio aqui é binóculo. Binóculo normal, né? Como é que faz, Larissa? É pra mostrar. Tem a pessoa que tá dentro. É só... Fiar na câmera. Olha lá. Peraí, pessoa tá embaçada, né? Aê. É minha mãe e meu tio que tá aqui nesse binóculo. Isso é bem antigo, ó. Vê que legal. Tem que isso aqui, ó. Pessoas do tempos. Boa... Vê aí, Larissa. Mostra aí pro pessoal como é que faz pra ver nesse binóculo. Ah, pessoal. É só você pegar, né? Vê se não tá de trás pra baixo se tá. E colocar pra cima, assim, pra parte do sol. Pra poder... Tira essa mão aqui. Vê se... Pra poder fazer aí. Era antigamente era assim as fotos, né? Pra você enxergar. Tinha que fazer assim. Mas já pensou como é? Como as coisas tá tudo modernas hoje em dia? Tipo, olha... As coisas hoje em dia tão bem modernas. Mas sei lá, as coisas antigamente eram mais legais. Eu acho assim, na minha opinião, né? Tá tudo mais avançado. Mãe era bem jovem aí, né? É. Pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo super diferente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Deixa também, né? Hoje minha mãe apareceu aqui no vídeo, né? E Deus abençoe grandemente todos vocês. Quem tiver sua mãe, visite ela. Assim que puder. Vá almoçar nos domingos. Passa um dia com a sua mãe. Mata saudade. Passei, leve pro shopping. A minha mesmo gosta de passear, tomar sorvete. Já tá super emocionada ali, Jaque. Pelo que eu tô vendo, já tá chorando ali, ó. E que Deus abençoe grandemente todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Dê um tchau aí, mãe. Tchau, pessoal. E até amanhã no próximo vídeo. Que Deus quiser. Com a bênção de Deus. Amanhã será um novo dia. Obrigada a todos pelo carinho. E continue assistindo os vídeos de Coisas do Sítio.